PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANicht Bible Salve rapaziada, aqui é a Razuka com desde o Atari e o jogo Jurassic World. Vamos lá, hoje dá uma olhada aí no estágio bônus que tem aqui muito legal, perto do Centro de Visitantes, é o estágio da Fuga dos Galimimos. Quer ganhar um dinheiro extra? Então pegue seus multiplicadores, seus Red Bricks, multiplicadores de dinheiro E entre nos estágios bônus, eles ficam escondidos aqui Nesses ícones azuis aqui, nesses ícones, né? Acho que tá certo Nesses ícones azuis aqui, mostrando os estágios bônus que passam meio batidos, né? Pra quem tá jogando Em todo caso, como você vai ver aí Se você conseguir chegar no nível de sobrevivente verdadeiro Você vai ganhar um bloco de ouro Se você quiser chegar em 100% do jogo Você vai precisar de todos os blocos de ouro E também, bloco de ouro a mais nunca é demais, né? Vamos lá Essa fase a gente já fez Só que agora a gente vai do ponto de vista dos galimimos Olha que maneiro Bem legal, né? O objetivo é bem simples, na verdade É você juntar o máximo de dinheiro que você conseguir Tá vendo? E chegar ao nível de sobrevivente verdadeiro lá Que garante a você O bloco de ouro que você vai precisar, certo? Vamos lá, é bem curtinha essa fase Todas são bem curtinhas, né? Pra você correr ali pra pegar dinheiro Essa aqui não é a que dá mais grana A do Tiranossauro Rex e a do Indominus Rex São muito mais interessantes Mas essa aqui dá um dinheirinho, tá vendo? Ainda mais se você tiver multiplicadores igual eu tenho aqui Você consegue O meu tá multiplicando vezes 8 Eu consegui 100 mil moedas Né? Mas o objetivo primordial é você conseguir chegar No nível 100% de sobrevivente Pra isso você tem que pegar muitas moedas, né? Olha lá Chegou no 100% verdadeiro sobrevivente Ganha um bloquinho de ouro Referente ao verdadeiro sobrevivente Muito legal esse estágio Bônus É, pra você que não sabia Né? Pra você que já sabia Deixa aí o seu dislike Porque vi Tom Alter já fala assim Já sabia, Arrasou aqui Porra Tô zoando É, dá uma olhada no canal Você que não é inscrito Vai lá no Desnotário E você vai ver que tem muito vídeo legal sobre Lego Nós somos o maior canal De Lego Em língua portuguesa Talvez o maior canal do mundo Com mais de 1600 vídeos, rapaziada Você que já é inscrito Muito obrigado pela parceria Não sai daí Que daqui a pouco tem mais Lego World Valeu